lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais voltamos aqui gurizada tinha dado uma zica no meu pc lesc como é parou de travar o parou de gravar o áudio aí fodeu a game play né cara tive que pausar e voltei agora provavelmente vai ficar um minuto 30 segundos sem som aí por causa que parou de gravar lá mas eu consegui aqui cara meu pc está dando problema velho é problema no windows 8 aparece que tá não sei se vocês vão entender mas aparece que tá dando usando 100% do disco do computador mas eu não tô fazendo nada e deixa o computador lento e travando aí foi isso que aconteceu e parou de gravar o áudio que travou lá o programa por isso que eu vou até encerrar no 40 então aqui vamos tomar que não dê mais nenhuma zica quando chegar no 40 vou pegar hammer e vamos ver até quando que ela vai matar eu vou passar rápido aqui acabou de passar por 38 vou matar esses aqui e vou matar com a claymore se eu não cair antes do 40 também né vamos mas vamos lá se nós pegar a hammer lá eu chego no 40 rapidinho já vamos ver se eu vi o mac zemo agora o bom seria chegar até o 45 né cara que é o meu recorde vamos ver vamos ver acho que agora não vai mais travar lá o programa mas se não der vamos até o 40 mesmo que até o 50 vai ser meio que impossível sem a thunder gun a jet gun aliás tudo isso fudeu né cara a gente começou lá a não tinha a peça da jet gun só tava vindo cacharro ruim tem muita zica nessa game play de hoje aí cara aí o pc para de gravar o áudio mas acontece com as melhores famílias né cara não tem jeito eu vou até pegar o meu pego pego o speed cola lá já que eu não tô com um dos percs eu vou ter que entrar dentro do ônibus para pegar o a parada ali do cabo bom tchauzinho mortinhos eita não posso mandar nem uma rateada leste pelo menos ao 40 velho se não chegar nem ao 40 aí fudeiro tudo aí zicou tudo aquela hora lá meu carinha ficou lento do nada eu caí também tá tudo fazendo mais se encerrar hoje esse ônibus entra em 5 e 5 segundos velho eita porra eita porra foge aí carai 3 queda velho o gel vai até me zoar esse vagabundo vai calma 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 eu tô sem mustang bem podia vir o mac zemo também né tô ficando sem munição só tem as claymore aqui agora ainda tem as nossas claymore lá na no chão para nós pegar vamos juntar eles aqui e vamos botar claymore agora eu acho que só tem mais esses ultimo aqui você não vai obstruir o meu caminho eu acho em cima e bate não dando respawn ai foge calma calma aqui tá de boa ai velho vamos ficar um dia aqui velho caralho vai embora porra foge agora deve ser os ultimos não é preciso ai caralho ah agora vamos embora né filha da mãe cara quantos tem aqui 3 tem 4 claymore ali acho que é 4 3 4 né 4 mais 2 comigo agora vai tem que ver o mac zemo cara te acerto mac zemo mac zemo mac zemo mac zemo ah não me travei ai caralho quase que eu caio vamos parar de brincar e passar pro 40 de uma vez porque se não chegar nem no 40 aí já era foi isso ouvi alguma coisa essa porra já não mata mais porra nenhuma também ele tinha que ver o mac zemoael vai ajudar pra caralho ou pelo menos um kaboom ae porra mac zemo caralho vai menos um carro amanhã pouvoir agora Era tudo o que eu queria agora, gurizada. Eu podia ter usado minhas Claymore só, que eu rateei ali. Eu podia ter botado. Vou tocar um Monkey. E vamos botar nossa granada pra matar alguém. Vou pegar aqui. Ah, o McDemo veio na hora certinha, moleque. Aí, veio outro, porra. Deixa eu guardar aqui. Aí, caralho. Tá dando sorte agora no final. Se esbesse 50, ia ser sucessagem, hein. Ai, porra. Que sorte. Que sorte. Bora lá, bora lá. Creio que eu ia ter matado pelo menos a metade. Creio que podia começar a vir uns Kabum agora, velho. Kabum veio bem pouco hoje. Tá começando a vir sorte agora no final pra nós. Depois de toda essa zica, né. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Volta pra lá, cê sai. Eita. Eita, sai. Caralho, 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 caralho. Vai fora. Olha só o pretão que ficou aqui no meio. Calma, não pregamos pane. 40 já tá garantido. Round 40 já tá bom, porra. Aí, isso aqui já ajuda pra caralho também. Só ia ajudar mais se viesse mais um Max Zemo nesse round aí, sim. Se viesse mais um Max Zemo, ia ser sucessagem. Mas vai crescer demais, vim. Três Max Zemo num round só. Tô me banjando bala aqui. Depois, quando eu não tenho, eu reclamo. Olha lá, filho. Aê, tá acabando, caralho. Vamos chegar no 40. São os últimos. Aê, porra. Round 40, caralho. Bora lá, 40. Será que vai 50, velho? Eu acho muito difícil. Agora, provavelmente, vai acabar minhas balas. Ó, eu vou ter que pegar aí. Eu vou gastar a Mustang. Eu vou trocar ela pela... Pela Hammer lá na... 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 Na geladeira. Eu vou tentar segurar um zumbi agora. Aí eu pego minha Hammer e vou na caixa pegar outra Hammer. Aí eu dou pé aqui a Punch e fiquei com duas Hammer daí. Duas Hammer daí deve ser melhor do que uma Mustang Celi. Que acaba rápido as balas. Agora o chão tá cheio deles. Quase que eu faço merda. Vou te enterrar, Seratumba. Ah, agora vem o Kabum. Tá bom, já vai ajudar um pouco. Só que esses caras tem que dar o respawn rápido. Ah, o ônibus de novo já, moleque. Caralho. Tô dizendo, esse lugar é muito bom pra girar, mas o ônibus atrapalha pra porra aqui. De novo, vou ter que entrar dentro do ônibus. E tá sumindo, não vai dar tempo de pegar. Não vai dar tempo. Sumiu. Sai. Caralho. Nossa, eu judei que ia dar uma tirambaça naquele ali. Ah, o ônibus tem que vir bem na hora do Kabum, né? Caralho. Sem bala. Tá acabando. Pula. Pelo menos a gente chegou no 40, já tá bom. Por 10 saltos aqui, nós não vai conseguir, beleza. Caralho, mas ainda há esperança. Mas ainda há esperança de como é que quiser, mano. Quase que eu me mato de novo. Caralho. Eu tô com medo, por isso que eu tô quase me matando, cara. Aquela porra ali. Agora o suco de mostreiro. Vai, vai. Galera, eu sei que eu sou noob nos zombies, cara. Eu sei que vai ter cara que vai me xingar aí, mas eu sei que eu não sou pro nos zombies. O Charlie, sim. O Charlie é bom nos zombies, eu não sou, não. Inclusive, se você não conhece o canal do Charlie, cara, é só procurar aí. Vai entrar na minha box aí que o canal dele tá aí. Eu não vou colocar na descrição o canal do Charlie aqui. Se você gosta de zombies e não conhece o canal dele, se inscreve lá, cara. Eu acho que tá no final do round aqui já. Vai! Ai! Se viesse o Max Zemo, ia ser sucessagem. Tá acabando a munição, velho. Vamos tentar fazer o que eu tô tentando, o que eu tô tentando, o que eu tô pensei aqui. Eu vou comprar 12 na parede no lugar da Mustang e vou na caixa. Ai eu posso pegar a Hammer ou RPD mesmo. O que seja. Ai eu dou pé aqui a Pantinela e a gente vai girando aqui de novo. Só que eu tô ficando sem munição. Só vem double de pontos, velho. Ó, tá. E o Anus aí indo embora vai me atrapalhar, sai daqui. Pelo menos o Anus já matou uns caras ali. Ai, temos 40 balas, bonita. Vamos usar nossos Claymore aqui. Vamos juntar eles. O Cisentão demora pra caralho e atrapalha, velho. Ai, volta. Vamos juntar eles aqui agora, ó. Boa! Boa! Não sei se tá no final ou não tá. Agora acho que tá. Então nem vou pegar minha Claymore que tá no final. Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer minha estratégia e ver se vai funcionar. Vou comprar aqui, ó. E esse deve ser o último. Vamos até a caixa agora. A caixa tava na cidade, se eu não me engano. Aí tem que comprar a caixa, pegar o ventilador. E tem que vir coisa na caixa de primeira, né, velho. Eu podia até ficar com duas RPG. Duas RPG não, duas LMG. Mas a... Se nós deixar... Aí sai fora. Agora vai demorar um pouquinho pra nós virar o round, gurizada. Aí a gente tem que fazer a parada certa pra ver se dá pra nós chegar nos 50. A caixa tá lá do outro lado. Melhor ainda. Olha, o LM já tá vazando daqui, velho. Esse LM tá dando muito rápido, cara. Filha da mãe. Olha quantos pontos a gente tá. 2.500 kills. 166.000 de dinheiro. Ai, vem ver uma LMG, cara. Não vai embora sem ver uma LMG, vai. Vai, 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 vai. LMG, LMG, LMG. LMG, cara. LMG. Nossa, merda. Filho, filho. LMG, filho. Boa, porra. Aí, caralho. Vamos lá pegar o ventilador agora. Já vamos comprar o Speed Cola. Acho que nesse round vai vir o Max Zemo. Vamos deixar a parada aqui e vamos lá. Tem que vir o Max Zemo nesse round pra dar uma força. Ela vai ficar com muita bala, velho. Vamos deixar o bichinho aqui. Vai, fica aí, filho. Vambora. Pelo menos vai dar tempo de nós pegar o ônibus ali pra... Pra nós ir lá até pegar o Speed Cola. Mita lento, ó. Aí sim. Vai, vem mais um, vem mais um, vem mais um aí. Vem, vem, vem. Vai, fica aí. Boa. Vamos pegar aqui a turbina. Não tem a parada ali, né? Tínhamos esquecido. Vamos lá pegar o Speed Cola, então. Será que nós vamos ficar de LMG? Bora, tio. Bora, tio. Bora. Vamos lá, cara. Vamos tentar chegar nos 50. Meta era 50, depois passou pra 40. Tem dois zumbis, então vamos matar. Esse daqui. Tem que dar mil pauladas nele já. Você não presta, monstrel, lombi. Agora só tem aqui. E eu gastei minhas munição, mas tudo bem. Eu vou agora com as LMG vai... Vai dar uma força pra nós. É, sem o Speed Cola pra essa aqui vai demorar, vai ser meio complicado. Aí a peça não apareceu, vai. Que filha da mãe. Tudo fodeu a nossa gameplay hoje. Peça não apareceu. Mas tudo bem. Bora, cara. Bora. Eu tô gastando as munição aqui não, porque eu sou o boca aberto, tá, Guzada? Porque eu vou dar pra pegar a Punch nela. Ah, só que... Ah, ainda bem ele vai nascer de novo. Os que morrem na frente nascem de novo. Só que me faltava que ele matasse o carinha. Aí ia fudendo a minha gameplay de verdade. Eu estava me acostumando a não andar. Vamos pegar aqui o Speed Cola. Vamos entrar no ônibus pra nós poder... Lá no Peca-Punch agora. Vai, 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 filho, vai. Eu não sei por que que não tá ficando a gradezinha de ferro, porque eu antes tava... Ah, a escada do ônibus tá lá no... Na cidade que eu ainda não peguei. Dá pra nós passar lá. Ah, não vai dar não, porque eu vou deixar lá antes. Vou deixar a Turbina antes. Até sim. Vamos ver se vai dar certo a estratégia. Não sei se vai dar certo. Não sei se as LMG vão matar no round 40. Tomara que sim. Se não, fodeu a gameplay. E agora no round 41 vai vindo... Vai vindo o Max Amo, cara. Na verdade nem falta mais 10 rounds. Falta 9, porque esse aqui é só matar esse zumbi aqui. Ah, eu podia ter tirado a caixa de lá, né? Podia ter trazido lá pra cá. Aqui na fazenda só tem a doce rumizona lá. Vamos, cara. Vamos, tio. Vai. Aê, porra. Aí, começou a aparecer... As tábuas de ferro. Só um pouquinho grudzada que eu acho que tem alguém me chamando. Calma aí. Aí, voltei e não tinha ninguém. Ai, caralho. Os zumbis cansam, hein, gurizada. Puta, mano. Tá levando mais rápido, cara. Pode falar aí, porra. Aí, tá chegando. Bora lá. Bora, filhão. Bora, filhão. Bora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, curiosado. Vamos chegar no round 50, cara. Vamos tentar. Pensei que não ia dar, mas eu acho que nessa estratégia vai dar. Vai. 14 baladas. Pega. Eu tinha as DLC, eu podia ter pego a Mark 2 também, só que tá, eu desativei as DLC. A Mark 2 acho que é melhor que essa aqui. E tem mais munição, atira mais rápido e tal. Só que eu desativei a DLC. DLC. Vai, cara. Vamos rápido, vai lá. Acelera essa bagaça aí. Deixa eu ver. Já deu 22 minutos de gravação depois que travou lá. Vai dar umas 3 horas só de zombies aí pra vocês, cara. Mas é isso aí. Eu ia postar a gameplay inteira, véi. Só que eu acho que eu vou postar de meia em meia hora. Bora lá. O banco tá cheio. Raud 41, moleque. Opa, é aqui. Tô ficando louco, cara. Aí agora sim, ó. 750 balas. 125 no pente. Agora vamos pra fazenda. Tem a nossa Hammer lá também. Quando acabar as munições dessas, eu pego a Hammer. Aí, começando a dar uma paradinha que tá aqui, só nós iremos embora. Perto da fazenda, vai. Aí, boa. Deixa eu deixar o bichinho aqui já. Cadê? Quando a gente quer ele não aparece esse demônio. Fica aí. Bora lá. Não vou nem gastar as balas da... Da Hammer... Da... Da... Ah, não esqueci o nome da... L.M.D. R.P.D. Vamos gastar da Ray Gun aqui. Já tá acabando mesmo. Ai, vamos lá. Vamos pegar a Hammer primeiro. Vamos gastar essa aqui depois. A Hammer tem menos balas do que essa aqui. Tá com 500. Eu tinha gastado umas naquela hora. A Ray Gun já não mata, velho. Se liga só. Quero ver se vai matar alguma coisa essa Hammer aqui, velho. Vamos tentar, né, cara. Round 41, like a boss. É a primeira vez que eu tô trazendo um round um pouco mais alto, né, cara. Não é um round alto, mas é mais alto. A última vez que eu trouxe... Foi lá do Origin que o Charlie participou. A gente foi até o round 30. Eu caí 11 vezes. Mas de boa, né, cara. Não é... Lá naquela época eu era ruimzão mesmo, velho. Ruizão mesmo. Já melhorei bastante desde aquela época. Antes eu era ruim. Era no bão. Agora eu sou... Eu... Pelo menos eu acho que jogo mais ou menos, né. Não sou tão ruim também. Apesar de eu ter caído três vezes aqui, né. Droga. Estou ficando molhado. Bom, agora o negócio é fazer rodinha e fuzilar com a Hammer. Deixa eu... Eu vou terminar de gastar minhas paradas aqui, ó. Acho que acabou. Eu acho que não vai matar essa Hammer, velho. Acho que você está prestes a morrer, Garnetzer. É, não mata. É, galera. Não vai chegar nos 50 nem fudendo. A Hammer não mata mais, cara. Nem no Radexote. Ela mata, mas tem que dar muita fuzilada no cara. Caralho. Pra esse round aqui tinha que ter a... A Ray Gun mesmo e a Mustang. Não tem jeito. Se não ficar sem munição, não tinha que fazer. Tá matando devagar, cara. Vai demorar um pouco, mas... Depende a gente consegue chegar. A Ray Gun é a arma mais forte daqui, cara. Tirando a Jet Gun. Já não estava matando. Tem que matar esses Crawler aqui, cara. Garnetzer não suporta em pisar nos Chupers. Vou te enterrar, será que? Ouça o Zonata! Eles estão atrapalhando. Aí, eu estou gastando o pente inteiro, velho. O pente inteiro não, mas ele está acabando minhas munição. É, gurizada. Eu só lamento, mas nos 50 a gente não vai chegar. Minha estratégia não funcionou. Mas valeu. Até o 42 acho que vai chegar. Ou dá pra nós tentar pegar a Ray Gun de novo lá. Vem o McZemo agora, velho. Vem o McZemo, vai. McZemo, 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 McZemo. Se vir o McZemo, eu vou carregar minha Ray Gun inteira aqui. Tá matando, tá matando. Devagarzinho, mas tá matando. Ai! Cara, não vai vir o McZemo, velho. Era por isso que eu queria a Jet Gun, ó. Nessa hora aqui que eu estou sem munição. É nisso que dá começar com isso. Apesar de ela não ser... Ela não ser muito boa. Ela ia matar os caras. Bom, a gente gastou a arma inteira e não matou, não passemos o round. Vamos fazer a voltinha aqui. Vamos esperar o zumbi. O zumbi se vai juntar e vamos lá pegar a nossa RPD pra ver se vai matar. Até o 42, pelo menos. Ai, vamos lá pegar ela de uma vez. Eu tô ligado já que não vai matar também, né? Mas... A gente tem que arriscar. Ih, agora veio o ônibus atrapalhar lá ainda. Eu acho que essa aqui é mais forte, velho. Ou não. Tá matando. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, já ajuda um pouco. Quem é responsável pelas minhas malas? A gente só não pode perder ele. Aqueles um bilento ali pra ficar pagando. Mas vamos pegar já de uma vez antes que ele soma. Ah, velho, tem que vir o Max Amon agora, cara. Essa é a hora de vir sorte pra mim, cara. Bora lá, vem sorte pra mim agora, vai. Sorte pra mim, cara. Ih, eu acho que esses aqui são os últimos. Vamos passar pro round 42, caralho. Morre, demônio. Aí, galera, 42. Agora vai vir um Max Amon nesse round, cara. A gente tem que matar até vir, ó. A gente tem pouca munição, cara. Vai, cara, vai embora, vai embora. Rápido, rápido, vai. A gente tem duas... Duas Claymore. Duas Sentex. 500 balas no pente. 125 na bala. Na agulha. Eita. Vamos lá, vamos lá. Tinha um Max Amon agora, gurizada. Se vir o Max Amon, vai ser nossa salvação pra passar esse round. Se não, fodeu Bahia. Se vir o Max Amon, eu até vou pegar minha Hammer pra carregar ela. Nada de bom vem de uma tempestade dessas. Aí. Vamos botar nossas Claymore. Bom, vamos tocar isso aqui nos Crawler. Ó, eles morrem depois, ó. Com a... Bom, vamos ver se vai vir o Max Amon, cara. Pelo menos esses Crawler aqui podia vir o Max Amon. Ou uma morte instantânea também já ia ajudar. Deve ser chato, não ser eu. Vai, mata, mata. Nossa, Max Amon, sai. Caralho. Caralho, 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 caralho. Ah, não vai dar tempo de eu ir lá pegar minha Hammer, véi. Ah, vou pegar aqui agora que se foda. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Tem que economizar o máximo possível. Então vamos juntar eles todos com Monk. Vai, vai lá, vai lá. Foi isso. Ouvi alguma coisa. Não gosta dessa Anderquia. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Mata, 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 mata. Vai pra lá, vai pra lá. Fica ali, fica ali. Sai, sai. Sai pra lá. Eita. Aí, recarrega. Outra, Max Amon. Boa, moleque. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora tá vindo a sorte pra nós, gurizada. Vai. Caralho, 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 caralho. Tá piscando, tá piscando, tá piscando. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vamos pegar de uma vez. Não vamos fazer merda. Vai lá. Eu sei isso aqui não mata, mas... Já ajuda um pouco. Se vir uma Max Amon em cada round, a gente consegue chegar até os 50. Só que é quase impossível disso acontecer. Sai, ai, ai. Caralho, estourou na minha orelha. O próximo Max Amon que vir, eu tenho que pegar minha Hammer pra me arrebastecer ela. Calma, gurizada. A gente vai tentar chegar aqui, velho. O próximo que vai vir vai ser um... Um insta-kill pra ajudar. Quer ver? Vai, caralho, mata. Essa é a hora da sorte, gurizada. Acho que tá no final desse round. Ah, carpinteiro, velho. Carpinteiro não. Vai lá. Carpinteiro não ajuda nada, gurizada. Opa. Bom, pelo menos a gente tá com a... Com ela quase cheia aqui. Sem bala, tá na metade dela agora. Carregar aqui a FPD. Calma, devagarzinho a gente vai indo. Foi por isso que eu não consegui chegar no round de 50, quando eu cheguei no 45. Fiquei sem munição. E que veio... Insta-kill, boa. Vamos esperar um pouco eles nascer, pra nós matar tudo de uma vez só depois. Vai, dá respawn rápido, filhote. A gente tem que te matar rápido. Bora, já era pra tá no final, porra. Tá acabando o insta-kill. Eu te acerto. E você? Arcova! Ai! Caralho. Mas vai matar esses daqui rápido, rápido. Ah, acabou. Insta-kill, foge. Recarrega. Afinal, tá frenético aqui, Lesk. Frenético, porque tá faltando as paradas pra nós conseguir passar o round. Agora o próximo que vai vir, vai vir um Kabum. Quer ver? Vai vir um Kabum. Bem que podia vir um Kabum agora, velho. Reapfire é mais forte acertar o headshot. E eu consigo andar mais rápido também. Ai, que ônibus, filha da puta, moleque. Ih, são os últimos esses daqui. É nisso que dá começar com isso. São os últimos. Vamos ver se eles vão se estourar que nem os outros se estouraram naquela hora. Eu vou matar esses de pé e vou deixar os crawlers ali pra fazer o round ir embora. Sai! Aí, vamos fazer o ônibus ir embora. Matar esse aqui também. Vai! Morra, que bom o nil. Vamos fazer o ônibus ir embora. Bom, se não vir o Mech Zemo agora, não sei se vai dar pra passar pro quarenta e... Quarenta e quatro. Quarenta e três já foi, a gente já passou. Quarenta e dois ali a gente já passou. Só matar esses últimos aí que sobraram. Vou gastar a arma da minha RPD porque ela... Ela demora mais pra matar. Boa, quarenta e três, gurizada. Devagarzinho nós estamos conseguindo. Negócio era eu tentar pegar a caixa e pegar uma Hammer de novo, cara. Quando basta essas munição aqui. Mas é muita mão. As armas já não matam mais, não tem jeito. A DCR é uma arma forte. Eu acho que ela tá matando com dois hits ainda. Deve tá matando, acho. Dois ou três hits. Só que ela tem muita pouca munição. Aí, vamos torcer pra vir um... Um insta-kill, eu acho que era a melhor coisa que podia vir. Melhor que Kabum. Só não é melhor que Mech Zemo. Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui. Cada vez ela vai matando menos, essa porra. Tá acabando, ó o Kabum. Falei que ia vir um Kabum próximo. O próximo que então se vir um Kabum agora vai ser o Mech Zemo, cara. Antes veio um carpinteiro. O próximo é o Mech Zemo. Talvez venha agora já, quando matar esses aí. Vamos ver. Não veio nada, velho. Ai. Ai. Vamos matar Kasklema. Devagarzinho nós estamos indo. Vamos gastar aqui. Ai, já era. Olha pra você. Nem consegue matar palmas. Tempestade e o povo do inferno com ela. Agora o chão tá cheio deles. Ah, double de pontos. Faltava chegar a esse daí, velho. O próximo vai ser o... O Mech Zemo. Pelo menos se for pela ordem é pra cima. Sai fora. Sério que eu tô sem... Ah, não. Aham. Tinha bugado ali os pontos da Ray Gun. Se eu tivesse a munição, já era. Ah, falei que era o Mech Zemo? Porra. Falei, caralho. Eu sou vidente. Caralho. Falei, caralho. Falei, caralho. Daqui a pouco vem o boss e deixou o saco aqui. Vai, vai. Fuzila, fuzila tudo que tem gastado em moção rápido. Tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando. Pega de uma vez pra não dar problema depois. Ai, deu uma vida pra nós, gurizada. Deu um tempo pra nós aqui, isso aqui. Eu vou guardar os Monk pra quando vir o ônibus, pra não atrapalhar nós. Acho que o 44 vai passar de boa. E que teu bichinho veio aqui, velho? Que da puta. É, provavelmente foi isso que me deixou lento aquela hora. Mas não apareceu ele me dando tapa, velho. Não sei o que que aconteceu pela hora. Caralho, o bagulho aqui tá tenso, velho. Pra vocês verem, eu não tô caindo no round 43. Ai, cabum. Boa. O próximo que vai vir vai ser o carpinteiro, quer ver? 44 a gente já passou. O 43 a gente já passou. 44. Tá perto. Tamo no final já, do achando aqui, do 43. Tendo um respawn ainda, mas acho que já deve estar no final. Ó, vai dar 3 mil pontos. 3 mil kills, aliás. Falei que ia dar 3 mil até os 50. Até os 50 vai dar 4 mil, certo? 3 mil e 500 por aí. Se a porta das Claymore tivesse aberta sempre lá e dava pra ir a Claymore toda hora. Vai, vai, vai. Em cima, embaixo. Puxa e mata os zumbis. Boa. É que eles removam na hora certa, nesse finalzinho, velho. Na moral. Vai, tem que vir a coisa boa. Tem que fugir, eu não vir o carpinteiro. Só o ar. O ônibus, filha da puta, tá aqui. Vai lá, vai lá. Trabalha lá, moleque. Aqui é a tua vez. Acho que você tá prestes a morrer, carniceiro. Eita, caralho, tá aí. O cara começou a dar respawn na minha frente. Filha da mãe, velho. Ai, caralho. Caralho, quase que eu morro. Vai, vem alguma coisa agora. Ah, velho, não tá vindo nada, cara. Ai, qualquer coisa. Cabum. O que eu fiz, irmão? Tá aqui, agora eu vou ficar pra paralho. Ai, vai. Ai. Ai, vai, 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 vai. Ai. Ai, cara, tá mais fácil fugir agora. Eu tô dizendo, eu só caí de boca abertíssima. Vai, mata. Ah, tem que vir alguma coisa, caralho. Eu tô ficando sem munição, gurizada. Tô ficando sem munição. Tô ficando sem munição. Não dá pra ver merda nenhuma. Ai, caralho. Não vai vir nada, velho. Acabou. Acabou, caralho. Ai, tá quase cheio aqui a rega, ainda bem. Galera, se tiver dando barulho de outras pessoas aí, minha irmã acabou de chegar aqui e tá gritando pra caralho. Vai, vai, porra. 44, caralho. 3.000 kill, 44. Ai, caralho. Eu acho que agora do 44 já era, gurizada. 44 foi o nosso último. Se der sorte de vir alguma coisa boa agora, se não, fudão. Vamos torcer pra vir aí alguma coisa boa agora pra ajudar nós aqui. A melhor coisa que podia vir é o Meek Zemo, cara. O insta-kill é bom quando eu tô com a LMG, que daí eu... É mais fácil. Vamos juntar eles aqui, ó. Eles tão correndo pra caralho já. Parece que o Ransom é que acertou, idiota. Porra, vamos pegar de uma vez. Double de pontos. O próximo é o Carpinteiro ou o Meek Zemo. Caralho, vamos ter que matar o máximo possível com esse negócio, né? Caralho, o zumbi tá muito rápido. Ai! Ai! Ai, caralho! Ai, sai! E esses Lentão atrapalhando nós aí, tá fudido, hein? Ai! Sai! Ai! Vai, vai, dá a volta. É, gurizada, eu acho que acabou pra nós. Tá acabando as munição aqui. Eu vou tentar ir na caixa, mas... Não vai dar. Se não vir um Kabum, alguma coisa agora, já acabou. Temos 85 balas. Vamos lá, jogo. Me dá alguma coisa aí, cara. Tá vendo que eu tô descansando essa munição. Já me bugou, já. E perdi minha Jet Gun por causa de ti, caralho. Ai! Vai lá, vai lá. Ai! Vai lá, vai lá. Não é que tá nem na metade do round ainda, velho. Ele já não morre mais, cara. Cê é louco, Cachoeira. Bom, gurizada. Acabou minhas munição aqui. Só temos 17. Vamos terminar de gastar e vamos até a caixa lá desse... E agora eu não me lembro nem onde é que tá a caixa, mas... Onde é que tá a caixa? E o ônus aí pra nos atrapalhar. Vamos embora. Ah, tem que vir uma LMG de primeira na caixa, velho. A caixa tá onde, velho? Eu devia ter ido pro outro lado. Vamos pegar o atalho. Pegar o atalho não é. O teletransporte. A caixa tá na cidade, eu tinha que ter ido pro outro lado. O que foi, docinho? Onde que eu tô? Ah, tá, é pra cá. É pra cá, vai. Vai. Vai vir um monte de zovinho, não vai dar nem tempo de pegar a caixa, velho. Feliz em sair de lá. Sorte nossa que tá ali em cima. Ali em cima dá um pouco mais de tempo. Vou ter que trocar pela RPT. Aí vem uma coisa boa de primeira, vai. Vem uma coisa boa de primeira, vai. Ah, tá de brinquedo. Ah, já era. Já era, gurizada. Não vai dar nem a pau. Isso aqui não vai matar nunca. Ai. Vamos pegar o teleporte e vamos vazar aqui. Deixa eu tentar pegar a caixa mais uma vez lá. É, galera. Aude 50 sem a jet gun é quase que impossível. Pelo menos aqui, ó. O fogo ajuda a matar eles que eles morrem mais rápido. Vai, caralho. Não deve estar matando ninguém essa pistolinha aqui. Ai, caralho. Eu sabia que não ia dar pra chegar nos 50, velho. A jet gun fodeu a nossa gameplay. Minha nossa, esse posto tá secado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ver o que que vem aqui. Porcaria de novo, gurizada. Vamos tentar virar o round gastando as munição desses negócios aqui mesmo, né, cara? Não tem o que fazer. Vamos esperar ele passar pelos fogos aqui, ó. Aí, ó, não mata, velho. Tá louco. É o que nos resta, né, cara? Se passar por 45 já vai ser um milagre. Sorte que tem aqueles dentão ali, ó. Que eles não tão atrapalhando nós. Ali, vamos lá na caixa de novo. A gente vai ter que ir de caixa em caixa, velho. Até conseguir uma coisa boa. Que no caso... A única coisa boa que seria, eu tenho que trocar minha rei gun, velho. Pra tentar pegar outra. Só isso que vai salvar nós. Eu vou tentar... Eu vou gastar... Se a caixa sair daqui... E eu não pegar nada, eu vou trocar minha rei gun. É a única nossa esperança. Ai! Esse cara não mata. Ainda vem essas armas aqui que não são automáticas. Só pra foder o cara. A M8-1 nos homens é uma bosta, moleque. Ah, podia vir também a... A Galil também. A Galil já ia ajudar um pouco. Vamos esperar eles dar a volta e vamos lá. Vamos comprar a caixita. Vamos lá agora. Ai, filha da puta, galera. Já era, fodeu. Agora fodeu. Não tem como sair daqui mais. Não, não, não. Vamos para lá, filha da puta. Ah, velho. Fodeu, gurizada. Fodeu. Fodeu. Ai, fodeu. Ai, que caralho. Bom, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorito para ajudar a educação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário. Deixaram desse vídeo aqui. Chegamos até o round 44, cara. Foi o que deu para fazer aqui. A gente tentou fazer alguma coisa que desse no final ali. Mas o ônibus, como sempre, atrapalhou nós. E foi esse, cara. 453 mil. Bom, gurizada. Então, vou me explodindo por aqui. E olha, galera. Aumentou o meu rank, moleque. Eu não tinha essa faquinha aí, cara. Então era isso. Vou me explodindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.